Eu sou maluco, maluco Eu sou maluco, eu sou por isso, eu sou bom Na dança eu dou grata show É muita experiência, meu bro Sem dinheiro eu não vou Recua com o bolso e chegou Agora vai sentir o flow Hoje não é brincadeira, você sabe quem Manda aqui Sempre em dia, todo dia Meu avilo é chilo Não há boda que eu não entre E não ponho pipo A curtir, a sentir, a viver a vida Vida boa, sem demora Hoje não é de que tu Eu sou maluco, maluco, maluco Crazy Maluco, maluco, maluco Louco Eu sou maluco, maluco, maluco Ai, maluco, maluco, maluco Já fui Maluco, maluco, maluco Ai, maluco Eu sou maluco Maluco, eu já não tenho cura Até a dama não atura No boda só faço abertura Não há ninguém à minha altura Segura que hoje a noite é nossa Chama as amigas, não faz mocha Se não quer é roça, roça Só espero campar com a gostosa Sempre em dia, todo dia Meu avilo é chilo Não há boda que eu não entre E não ponho pipo A curtir, a sentir A viver a vida Vida boa, sem demora Hoje não tem chilo Assim, maluco, assim, vai Vida solo Assim, maluco, assim, vai Vida solo Assim, maluco, assim, vai Vida solo Assim, maluco, assim, vai Eu sou maluco, maluco, maluco Maluco, maluco, maluco Crazy Maluco, maluco, maluco Louco Eu sou maluco, maluco, maluco Ai, maluco, maluco, maluco Já fui Maluco, maluco, maluco Ai, maluco Eu sou mal Eu sou mal